Música Augusto Matraga foi criado por uma avó, que o queria padre, no entanto, enveredou para o mal. Matraga, além de bandido e violento, tratava com pouco caso sua esposa, Dionora, e sua filha, Mimita. Só queria saber de jogo, caçada e mulheres de vida fácil. No entanto, sua sorte mudou. Sua esposa o abandona, passando a viver com a filha, em companhia de Ovidio. Matraga não pôde vingar a ofensa, pois seus capangas, com exceção de Kim, também o abandonaram, passando para o lado do major com Silva. Augusto não tem mais o apoio político. Está cheio de dívidas, e suas terras estão hipotecadas. Ao chegar à fazenda do major, é cercado pelos capangas do vilão, alguns ex-subordinados de Matraga. Então é espancado, marcado por ferro em brasa, Sofrer o pior, atira-se de um altíssimo barranco. Para seus inimigos, estava morto. Mas é resgatado e cuidado. Com o tempo, Matraga volta a ter paixão pela vida. Abraça o cristianismo, no seu jeito rude. Fica até cômica a convicção em afirmar que vai para o céu, nem que seja porrete. Começa sua fase de penitência. Vive dessa forma por quase sete anos. Um dia, o antigo conhecido passa por lá. E surpreende-se ao descobrir o novo Matraga. Traz notícias muito inconvenientes. Dionora estava para se casar com Ovidio, crente que estava viúva. Major com Silva apoderou-se das terras do protagonista. Kim havia sido o único a se levantar em defesa do patrão. Mas fora morto. Mimita, sua filha, se tornava prostituta. É um momento cruel para Augusto. Deus o havia abandonado? Merecia realmente o céu? Ele não percebe, mas já estava salvo. É então que surge o bando de Joãozinho Bem-Bem. Homem da mesma estirpe do antigo Augusto Matraga. Suas intenções, provavelmente, eram malévolas naquela região. O bandido intui o poder bélico de Matraga. Por isso, o convida a fazer parte da empreitada. É uma forte tentação. Imagina até a possibilidade de vingar a morte de Quinn. Mas resistiu. Joãozinho Bem-Bem parte, deixando Matraga, mas levando uma afeição enorme por ele. Augusto Matraga decide partir. Faz sua viagem em um zumento. Matraga viaja muitos dias até chegar ao arraial do ralacoco. O bando de Joãozinho Bem-Bem lá estava, prestes a realizar um crime. A fúria do criminoso parecia não ter limite. É nesse instante que Matraga intercede. Mesmo havendo um enorme apreço entre Joãozinho e o herói, os dois começaram a se desentender. O bandido está tomado de um maligno espírito vigativo. Matraga defende a bondade divina, sempre pedindo para que seu opositor evitasse uma tragédia. Mas o inevitável acontece. Ocorre uma terrível luta. Os dois saem feridos. Mas Matraga, sempre invocando o nome do Senhor, acaba vencendo, rasgando a barriga de Joãozinho. Augusto Matraga estava morrendo, mas contente. Aclamado como santo e salvador entre o povo que tenta socorrê-lo. Ainda teve tempo, além disso, de abençoar a sua filha perdida. Morre porque havia chegado a sua hora e a sua vez. Havia realizado sua missão. Estava salvo. Ia para o céu. Ia para o céu. Ia para o céu. Ia para aima. Ia para aima. Ia para o céu. Obrigado.